A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar um caso de tentativa de feminicídio aqui em Três Lagoas, né? Foi uma tentativa de feminicídio de uma forma tão cruel, gente. Um homem, ele tentou matar a mulher e o filho com um facão. A Delegacia de Atendimento à Mulher está à procura deste homem. O Israel Espíndola tem as informações pra gente sobre este caso. Nós voltamos a falar sobre casos de violência doméstica, tentativa de feminicídio envolvendo um homem de 30 e uma mulher de 26 anos. Este caso aconteceu no dia 9 de dezembro de 2022. Sobre este fato, eu converso com a Delegada Nelly. Como que aconteceu essa tentativa de feminicídio? Foi um caso bárbaro, que até hoje nos surpreende a força que a vítima teve e o fato de ela ter sobrevivido a mais de oito facadas. A mulher estava dormindo na cama, juntamente com o filho, que também é filho do autor. A criança tem apenas nove anos, o autor entrou em casa, surpreendeu a mulher dormindo, pulou sobre ela, a primeira facada ele desferiu no pescoço. O filho acordou, tentou salvar a mãe, tentou segurar o pai, mas também foi esfaqueado, quase teve os dedos decepados, sofreu lesão corporal de natureza grave. A mulher tentou pedir ajuda, o homem não deixou, quebrou o celular da vítima. Ela ainda tomou as outras facadas, ainda no quarto, um pouco no restante da casa. Ele só parou porque o pai da mulher também estava na casa e apoderou-se de uma faca, um facão na verdade. E o homem, na hora de fugir, ainda tentou trancar o portão pelo lado de fora para que as vítimas não conseguissem pedir ajuda. Ele conseguiu fugir e hoje é procurado. Nós já tivemos contato, inclusive, com o advogado para que nos apresentasse, mas ele encontra-se foragido. E nós pedimos às pessoas que ajudem as mulheres que estão vítimas de violência doméstica. Essa mulher, mesmo esfaqueada, com o filho machucado, durante a noite pediu ajuda ao vizinho, interfonou e o vizinho teve a coragem de dizer que não ia ajudar. Que não a conhecia, que não ia ajudá-la. E ela dizendo que estava morrendo. E realmente ela estava. Se uma viatura da polícia militar não tivesse passado naquele momento, muito provavelmente ela não teria sobrevivido. Agora, delegada, esse caso aconteceu no Jardim Alvorada no dia 9. Qual o horário desse fato? Foi por volta das 22 horas. Era uma noite de sexta para sábado. Foi no mesmo dia em que aconteceu aquele também bárbaro feminicídio da mulher trans. E nós preocupamos muito com essas estatísticas. Era um homem que não tinha registro de violência doméstica conosco. Mas praticou esse crime bárbaro não só contra a esposa, mas também contra o filho, uma criança de 9 anos. A senhora já ouviu a vítima e o que ela disse? Por que de tanta violência? Nós ouvimos a vítima tanto no hospital, quando ainda estava na UTI. Posteriormente ela conseguiu vir até nós. E os relatos dela são os mesmos que eu passei. Ela confirma os fatos que realmente o homem estava imbuído da vontade de matá-la. E assim, a dinâmica dos fatos prova isso. E que ela temeu também pela vida do próprio filho, que estava machucado. E eu acredito que talvez isso tenha mantido ela firme com a vontade de sobreviver. Ela relatou para a senhora que o marido era usuário dependente químico ou de álcool? Ah, suspeita, mas não houve nenhuma confirmação a respeito disso. Como é que segue esse caso agora? Nós encerramos o caso. As investigações, nós conseguimos todas as provas, todos os elementos de informação necessários para que esse autor seja condenado. E estamos à procura para que ele se apresente ou que a gente consiga capturá-lo o mais rápido possível para que essas vítimas tenham a tranquilidade de voltar a conviver em sociedade, porque estão escondidas no momento. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.